Eu queria que você comentasse com a gente sobre o comportamento do Atlético, principalmente no espírito coletivo e também do volume ofensivo do Atlético, que mesmo, né, claro, foram cinco gols marcados, mas criou várias possibilidades de gol também. Boa noite, Letícia. Então, isso é um reflexo do trabalho que a gente, que nós estamos realizando todos os dias no CT, é o do comprometimento dos jogadores, do profissionalismo deles, é um grupo muito bom, é um grupo que já vem com uma base já há algum tempo, né, juntos e para a gente ter esses comportamentos, essas ideias que a gente tanto trabalha durante o dia a dia, eles estão transferindo para dentro do campo, sabe? Então, eu fico muito contente que, como eu sempre falei, a questão dos alicerces, né, vamos alicerçar a nossa equipe e é muito bom você estar num processo de alicerçar uma equipe conquistando vitórias, né? Então, eu fico muito contente, fico muito grato aos jogadores que estão assimilando rapidamente o que a gente está pedindo para eles fazerem, então, isso é um processo e se continua assim, a tendência é sempre evoluir. E aí